O público foi composto por vários segmentos, desde acadêmicos de jornalismo e publicidade a profissionais renomados na comunicação social. O PMKT11 premiou jornalistas e profissionais de marketing e publicidade no auditório de um shopping da zona centro-sul de Manaus. A premiação foi conduzida pela revista Mercadizar e tem o objetivo de estimular, principalmente, a criação dos profissionais. A gente premia artistas do Norte, então a ideia é que a gente faça as pessoas olharem para o Norte. Por isso que a gente trouxe, inclusive, pessoas de outros estados para fazer essa movimentação e fazer esse movimento inverso. A publicidade vive em constante movimento e, para entender com mais precisão o público, a TV Norte não poderia faltar aos debates promovidos pelo evento. Hoje a discussão é como crescer, como ser sustentável e como fazer melhor. Então o PMKT vem fazer o quê? Vem fazer uma entrega disso. Vem homenagear as pessoas, homenagear os publicitários e mostrar que o mercado do Amazonas é empujante, é importante e o Norte é referência também para o Brasil. O evento contou com várias palestras de profissionais renomados da comunicação e os principais temas foram o design e o desenvolvimento de uma comunicação assertiva ao público-alvo. Muitas vezes a gente esquece que a mensagem para ela chegar até o público-alvo ela tem que ser assertiva, ela tem que ser pensada, ela tem que ser criativa, ela tem que chamar a atenção do público para que o anunciante ou quem está fazendo a matéria tenha o resultado esperado. A premiação foi dividida entre jornalistas, acadêmicos, agências de marketing e criação publicitária, dentre outras. Ao passo que os vencedores eram anunciados, muita comemoração. Então para mim é um prestígio muito grande, para as empresas que me contrataram também apostaram no meu serviço como criativa, foi maravilhoso.